Olá, tudo bem? Estamos aqui com a Thais Rose, da Joiners Gestão de Pessoas. Thais, conte-nos o que é a Joiners Gestão de Pessoas, qual é a proposta de valor dela para o mercado? Bom dia. Obrigada pela oportunidade. A Joiners é uma consultoria especializada em gente e gestão para empresas de tecnologia ou áreas de tecnologia dentro de empresas de outros setores, mas com uma vertente sempre muito forte nessa questão de transformação digital. Então, nós temos uma vertical de consultoria propriamente dita, onde a gente apoia as empresas nos processos de mudança e uma vertical de recrutamento e seleção, onde os profissionais contratados são de tecnologia naturalmente, desde desenvolvedores, gestores, profissionais focados em experiência do usuário. Então, todas as áreas aí que envolvem essa questão digital. E essa gestão que é feita pela Joiners é feita no Brasil e no Canadá. Explica um pouquinho dessa questão internacional e como é que o canadense enxerga o brasileiro. Ah, legal. Sim, a gente tem uma atuação aqui no Brasil com empresas brasileiras, naturalmente. Tem também uma atuação no Canadá com a proposta de profissionais brasileiros trabalhando no Canadá. Então, hoje, a nossa prestação de serviços envolve profissionais que queiram ir desenvolver um pedaço da sua carreira ou se mudar totalmente para o Canadá. O que a gente percebe de empresas canadenses que buscam em brasileiros é um pouco mais a questão da criatividade. Então, a forma, quando a gente trabalha mindset assim, a forma como os profissionais brasileiros enxergam o mundo que a cultura canadense permite essa integração. Eles gostam disso, é uma cultura naturalmente que tem muitos estrangeiros, então eles vêm com bons olhos à equipe brasileira. E a balança entre o Brasil e o Canadá é muito mais de brasileiros indo para o Canadá. Sim. Sim, a gente tem notado nos últimos anos uma forte migração de brasileiros indo para o Canadá. Algo que sempre ocorreu, mas que acredito que há uns 6 anos tem sido bastante exponencial. Muito bom. Bom, muito obrigado. Bom, caso a sua empresa ou pessoa pretenda ir para o Canadá, temos aqui os serviços da Thais. Quem tem contato com ela, que ela, obviamente, vai lhe atender muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Perotti, por esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e por todo o apoio da Câmara aos associados. A gente sempre é muito bem acolhido. Muito obrigado. Muito obrigada.